Tuxada! E da boa! História e intenções Quem inventou o primeiro carro é uma questão polémica, pois os registros antigos não são totalmente confirmados. Como, por exemplo, em 1335, Guido David Giovanno inventou um carro movido a vento, ou em 1678, o padre Ferdinand Verbius criou um carro movido a vapor para o imperador chinês. No entanto, o primeiro carro do qual se tem registro confirmado foi criado por Nicolas Josef Cunho e construído por M. Brezin em 1769. No entanto, os carros, tal como os conhecemos, apenas surgiram após a invenção do motor de ignição. E em 1886, o alemão Karl Benz registrou a patente para o primeiro carro do mundo.